Obrigado pela presença, que honra poder recebê-lo no nosso festival, conhecer o que é nosso festival. A cultura japonesa, a importância que tem no Brasil e no Estado de São Paulo. Muito sucesso para você, viu? Obrigada. São pessoas como você que você precisa. Obrigada, vamos estar juntos, viu? Você é minha futura presidenta. Se Deus quiser. Ajuda aí. Ajuda aí. Fala na escola. Boa sorte. Muito obrigada. Conto com vocês. Parabéns, viu? Muito obrigada. Vamos fazer aí um bom trabalho. A sua sobrinha Mayara Oshiro está aguardando aqui no ponto de encontro. É só uma visita para ser o quanto é importante a comunidade, a colônia japonesa do Brasil e particularmente a cidade de São Paulo. Eu fico muito longeado, revela e parabéns pela nossa campanha e sucesso absoluto. Obrigada. Estamos juntos. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Fábio Ferdinand, nosso candidato a governador. Eu adoro você. Obrigada. Eu te vejo pela televisão, torcendo. É um prazer que eu sou companheira. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Você é maravilhosa. Olha, no Brasil precisava não de 10 milhões. Isso aí, isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Como é o nome da senhora? Eu sou e para você. Como é o seu nome? Marfica. Marfica. Muito prazer, Marfica. Olha, ela é maravilhosa. Olha, eu continuo aqui. Fazendo a campanha. Obrigada. Ganhou meu voto e você tinha qualquer dúvida. Obrigada. Como é seu nome? Sandra. Prazer, Sandra. Você foi muito bem. Obrigada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Muito prazer. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Muito bem. Obrigada. 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 Deixa os homens tudo pra trás. Não as mulheres. Tá bom? Uma mulher na presença da República. Se Deus quiser. Deixa os homens pra trás. Viva Marina! Oi, querida. Eu vou votar em você. Obrigada. Você vai ganhar. Se eu quiser. Prazer. De verdade eu vou votar em você. De verdade. Você tem que honrar a gente. E a sua foto? Atenção também. Obrigada. Você é a minha candidata. Porque você é a minha cara. Obrigada. Eu quero que eu fosse pra... Nossa, graças a Deus. Uma pessoa como você apareceu. De verdade. Parabéns. Eu só sei que deu uma coisa aí. Obrigada. A Marina Silva, do Partido Verde, que é a candidata, tá aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo. Nota em todo pra ir. É que eu estou vendo com o barulho, tá aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo. Obrigada porque eu andei vós. Estudiar na frente.